E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro O velocímetro Heavy Counter V2 Que eu vou estar demonstrando agora para vocês Olha só que bacana aí Velocímetro digital branco, transparente O marcador dele, aqui dá para ver melhor O marcador dele de ponta-gira, de rotação do motor E o indicador de quilometragem logo abaixo os números em km por hora O marcador de marcha também, primeira, segunda, terceira Para quem gosta desse tipo de velocímetro, é uma boa também Com as motos também funciona, de boa Vamos colocar de noite aqui para vocês verem Olha só a noite, também fica muito louco Não atrapalha em nada a visão Só com aviões que esses velocímetros costumam ativar, é normal, tá? Mas o resto vai de boa Opa, quase deu Beleza, então galera Então, fui!